É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo uma vez a cada três meses? Está acontecendo uma vez a cada nove meses? É tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira, dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, você se torna acessível a esses ciclos? O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos? O mesmo padrão de coisas continua acontecendo com o passar do tempo. O mesmo tipo de emoção, a situação pela qual passamos é a mesma. Como sair desses padrões na vida? Então... É bom que você pelo menos notou que os mesmos padrões estão acontecendo, se repetindo. A maioria das pessoas nem percebem isso. Elas continuam repetindo os mesmos ciclos em cenários diferentes e acham que estão bem. O bom com você é que pelo menos você está notando isso. O cenário pode mudar. O cenário da vida mudará de qualquer maneira. Da última vez que alguma bobagem aconteceu com você, você estava na escola. Quando aconteceu novamente, você estava na faculdade, então o cenário era diferente. Na vez seguinte, você estava trabalhando, na vez seguinte, você estava casado. Mas as mesmas coisas estão acontecendo se você observar a sua vida atentamente. Suponha que você vá para Khoembatore. Do Ishi Yoga Center, você viu do lado de fora, Semedo. Você sabe que existe Semedo? Semedo, não. Então, Iru Tupalam, esse é um bom nome. Iru Tupalam significa Fosso Escuro. Então, você estava indo para Khoembatore. Chegou em Iru Tupalam. E você olhou em volta e seguiu. Agora não tem perigo. Fizeram uma ponte. Houve um tempo em que você tinha que passar por, você sabe, águas perigosas. E você estava dirigindo feliz em direção a Khoembatore. De novo chegou em Iru Tupalam. Ah, de novo Iru Tupalam. Tudo bem, má sorte. E de novo você continua dirigindo. Passa um tempo. De novo chega em Iru Tupalam. Ah, sei lá. Você sabe? Coincidência. De novo chega em Iru Tupalam. Você deve saber que você está em Iru Tupalam. Iru Tupalam. Se por quatro vezes a mesma cidade passa no caminho para Khoembatore, isso significa que você está andando em círculos? Isso significa que você não está indo a lugar algum, não é? Se você estiver vendo a vida humana apenas enquanto corpo, sim, o corpo está indo para algum lugar. Nós sabemos para onde. Você sabe para onde seu corpo está indo? Para onde seu corpo está indo? Para o túmulo. Quer seja Lua cheia ou Lua nova. Quer seja noite ou dia. O corpo está indo. Veja, dez segundos mais perto do túmulo. Vinte segundos agora. Enquanto eu estou falando fisicamente, você está se aproximando do túmulo. Isso é tudo o que está acontecendo. Se você existir aqui como uma entidade física, é só isso que está acontecendo. E se você existe aqui apenas como uma entidade física, lentamente você verá que a vida será uma brincadeira, depois ela se torna prazer, depois se torna tantas coisas, depois todas as articulações doem e depois fica aterrorizada porque ela está chegando ao fim. A vida física, ela é uma progressão. Você não precisa passar por isso para saber. Você tem inteligência suficiente para sentar aqui e ver. Mas a nossa sorte é que nós não somos apenas físicos, temos outras dimensões em nós. Em termos de seu estado mental, ele pode continuar crescendo ou ele pode seguir em círculos. Em termos de seu estado emocional, ele pode continuar crescendo ou pode seguir em ciclos. Outras dimensões das quais você pode não estar ciente ainda, mas mesmo nelas, você pode seguir em ciclos ou pode ir a algum lugar. Agora, quando você disse, eu notei que minha vida está acontecendo em ciclos, você está essencialmente falando sobre as situações ao seu redor. Mais do que isso, você está falando sobre seus próprios estados mentais e emocionais passando pelos mesmos ciclos? Algumas mulheres, com todo o respeito estou dizendo isso, algumas mulheres podem observar isso melhor do que os homens, porque seus ciclos mentais e emocionais são mais curtos. Todo mês em uma certa época do mês, pelo menos muitas delas passam por um certo nível de estados mentais e emocionais, que são repetitivos, porque todo mês isso se repete. Elas sabem claramente o que está acontecendo por causa disso. Por causa de uma certa situação fisiológica, isso está criando uma certa situação psicológica. É algo que elas podem claramente notar. Mas infelizmente, você não tem ciclos menstruais. Eu estou dizendo infelizmente, porque se você tivesse um alerta tão forte, você não deixaria de perceber, já que seus ciclos são de uma forma diferente. Você pode fechar seus olhos para isso. Você pode passar pela vida da mesma maneira, sem notar isso. As mulheres são abençoadas, porque elas não podem deixar de notar. Elas conseguem perceber que isso está acontecendo com elas. Os homens têm que estar muito mais atentos, precisam trabalhar muito mais, porque senão você pensará que está indo para algum lugar, mas em todas as vezes, você está indo para Irutupalam, 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 pensando que está indo a algum lugar. Fisiologicamente, há um forte alerta no corpo feminino. O forte alerta que está presente no corpo feminino não é uma maldição, é uma bênção se você souber como usar isso. Porque toda situação volátil, toda situação desestabilizada é uma possibilidade. É uma possibilidade de mudança. Quando existe um processo definido, você não pode mudar as coisas tão facilmente. Quando existe uma desestabilização periódica do sistema, existe uma grande possibilidade de mudança. Mas enfim, se você está passando por ciclos, tudo neste sistema é cíclico, não é? A Terra está girando em ciclos, a Lua está girando em ciclos, tudo é cíclico. Se você não se posicionar com um certo nível de atenção, um certo nível de determinação e um senso de ir a algum lugar, você naturalmente se tornará parte dos ciclos. Existem vários tipos de ciclos acontecendo. O ciclo mais longo que está acontecendo aqui é de 144 anos. Uma vez a cada 144 anos, certas coisas acontecem no Sistema Solar, para as quais temos, em 144 anos, nós temos um Kumbha Mela. Nós tivemos a sorte de testemunhar isso em nossas vidas. O próximo ciclo é de 12 anos e 3 meses, que todos nós veremos. Os outros são bem mais curtos. Existem ciclos de 3 anos, ciclos de 18 meses, 16 meses, existem outros tipos de ciclos, todos esses ciclos. Dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, quão desfocado você está, você se torna acessível a esses ciclos. Se você estiver completamente disperso, você se torna acessível ao ciclo menor. Se você estiver um pouco focado, você se torna acessível aos ciclos mais longos. Mas todo mundo está sujeito a esses ciclos. Esses ciclos podem significar uma amarra, ou esses ciclos também podem significar transcendência, que de um ciclo de vida a outro, você transcende ou você repete o mesmo ciclo. Isso depende de quem você é. Quando tantas pessoas... A diferença entre astrologia e espiritualidade é apenas isso. Esse é um assunto impopular que eu vou abordar. A astrologia está tentando lhe dizer como esses ciclos lhe prendem. O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos. Nós não estamos negando os ciclos. Seria estúpido negar os ciclos. Os ciclos definitivamente existem. Mas estamos olhando para as possibilidades de como você pode escapar desses ciclos. Se você vive de acordo com os ciclos, estando consciente dos ciclos, sua vida terá certa economidade, certo nível de sucesso, certo nível de bem-estar, certo nível de prosperidade. Se você quebrar o ciclo, se você estiver constantemente procurando como se libertar do ciclo, você está procurando por sua libertação. Você está buscando apenas bem-estar ou está em busca da libertação? Essa é a questão. Você deve viver de acordo com isso. Então, agora mesmo, se sua vida está andando em ciclos, repetitividade, que você está repetidamente indo para Iru Tupalam, você entende que não vai chegar a lugar algum assim? É hora de mudar o padrão. Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo mensalmente? Tem certeza que para você não é mensal? Está acontecendo uma vez a cada três meses? Está acontecendo uma vez a cada nove meses? Isso está acontecendo uma vez a cada dezesseis a dezoito meses? Isso está acontecendo uma vez a cada três a três anos e três meses? Isso está acontecendo uma vez a cada doze anos? Eu quero que você perceba isso. Agora não comece a imaginar todo tipo de coisas. Mas está acontecendo, você entende? Está simplesmente acontecendo. Quer você seja capaz de perceber isso ou não, está acontecendo. Não está acontecendo apenas com suas situações mentais e emocionais. Mas, se você estiver consciente, até as situações físicas à sua volta se repetirão. É tão estranho... É tão estranho... Que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira. Se estiver se manifestando a cada três meses, podemos estender para nove meses. Se estiver se manifestando a cada nove meses, podemos estender para dezoito meses. Dezoito meses podemos estender para três anos. Podemos estender para doze anos. Ou podemos estender para cento e quarenta e quatro anos. Ou, acima de tudo, em vez de tentar se esquivar desses ciclos, podemos conduzir esses ciclos. Eu tenho conduzido meus ciclos. Cada vez que chega, minha vida muda. E ela vai mudar drasticamente nos próximos quatro a seis meses. Talvez nunca mas... Adelante! Até a próxima! Talvez até a próxima! Obrigado.